Como é que é, pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem-vindos para... Para, 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 para... Mano, segundo dia de gravação e eu já estou sendo interrompido. Fala. Peço desculpa, Sr. Salvatore, mas o Golarte está na lista de youtubers que você não pode reagir aqui no Salvatore React, tá bom? O Golarte faz parte da lista de youtubers que não são assistidos no Salvatore React. Está tanta coisa errada nessa frase, mas enfim, tenta explicar. Peço desculpa, são as regras do Margin de Salvatore. Ele acreditava em moldar o público, portanto, como ele moldava o público a si próprio, havia youtubers que não queriam... Para, para, para. O Margin de Salvatore acreditava em moldar o público, para quê? Era para o público ser mais parecido com o Salvatore original, era isso que o Margin de Salvatore dizia. Ah, para ser mais parecido com o Margin de Salvatore. Não, com o Salvatore original. Entendi. Era isso, mais ou menos. Ok, essa lista agora já não tem valor nenhum, tá ok? O que o Margin de Salvatore fez foi excluir vários youtubers porque ele não concordava com esses youtubers, não é? É, mais ou menos. Ok, eu até compreendo que você faça isso se você fizer parte do público. A partir do momento em que você é um canal de react, porquê é que vai fazer isso? Eu não entendia também, mas era a regra do Margin de Salvatore. Você tem de seguir a regra do Margin de Salvatore, tá bom? Ok, não, eu estou preocupado com uma coisa. Números, tá? Esse papinho de moldar o público, isso é papinho de quem se importa com o público. Porquê? Porquê que o Margin de Salvatore se importava tanto com o público? É, o Margin de Salvatore é o último que gostava muito do Brasil, não é? Ah, o Margin de Salvatore gostava do Brasil, não é? Sim, muito. Era muito fofo, realmente. Mas enfim, eu quero uma lista de todos os youtubers que foram parados de assistir no Salvatore React, que faziam visualização para voltar a reagir, tá? Portanto, principalmente aquele Luba lá. Tinha um Luba, tinha um Bruno Rataca, tinha um Golarte. Então, tragam-me as principais novidades desses três youtubers para voltarmos a reagir aqui no Salvatore React. Eu acho que o Margin de Salvatore não ia gostar disso. Vai contra os ensinamentos do Margin de Salvatore. O Margin de Salvatore não manda. O Margin de Salvatore está mentalmente morto porque o público que ele adorava tanto, o público que ele adorava e dizia, não, este público tem de ter os mesmos valores que eu, esse público mandou um para o hospício. É verdade. Esse público mandou o Margin de Salvatore para o hospício. Porquê é que o Margin de Salvatore importa agora? Novo ano, novas regras. O Salvatore Coringa é que importa agora, tá bem? Sim, senhor Coringa, peço desculpa. Muito bem. Não importa se o youtuber é de esquerda ou de direita, eu quero os principais youtubers de Salvatore React de volta, tá? Porque senão este canal... Mano, vocês repararam nos últimos meses do Margin de Salvatore? Saio com Gema Please, Colónia Contra Ataca. Saio com Gema Please, Colónia Contra Ataca. Era só isto que esse tal Margin de Salvatore reagia. Porquê? Porque os outros youtubers iam contra os seus valores. Vai ter sempre youtuber que vai discordar das nossas opiniões. Não é por isso que vamos parar de reagir a eles. A estatística diz que o Goulart é o segundo youtuber mais assistido pelos salvatorianos. Fora do Salvatore React. Você sabia disso? Não, o Margin de Salvatore não dizia nada disso. Ah, só o Margin de Salvatore é que tinha acesso às estatísticas, não é? É, exatamente. Mas eu abro a estatística aqui para você. Margin de Salvatore escondeu para você. Eu posso mostrar para você. Goulart, Luba, Bruno Ratek... Ratek, eu nem sei o nome. Aqueles youtubers que ele falou que já não ia reagir mais porque considerava... Como é que ele considerava? Esquerdistas. Esquerda? Sim, esquerdistas. O que é que importa se é de esquerda ou de direita quando o assunto é fazer a porra de um react de um vídeo de comédia às vezes? Ok, a estúdia não vai ser de comédia, mas... Tem a ver com moldar o público, senhor Coringa. Tem a ver com... Eu não sei explicar. O Margin de Salvatore não queria reagir a youtubers de esquerda. Não foi isso que eu falei, mas é exatamente isso, sim. Que papinho de quem se importa? É que o Margin de Salvatore realmente importava-se muito. Não sei se você se importa, mas o Margin de Salvatore importava, tá bom? Ouçam bem o que eu vou dizer. A partir de agora, a estatística está de volta ao Salvatore React, tá? Este canal foi crescido pelo Salvatore original baseado em números. Baseado em números. O youtuber que mais der visualização ao Salvatore React é o youtuber que vai ser reagido. Não me importa se ele é de esquerda, não me importa se ele é teu, não me importa se ele é gay... Não, gay não. Mentira, os gays eu não vou reagir a todos. Ah, então eu não quero gay reagindo no Salvatore React. Acabou esse papinho de valores salvatorianos, tá? Isso levou o Margin de Salvatore para a fossa e não vai levar o novo Salvatore para a fossa, não. Salvatore Coringa reage ao youtuber que der mais visualização. Mas bom, vamos então trazer igual a arte de volta, né? Isto vai ser curioso. Mas porquê? Espero que tenham gostado da minha reação. Fiquem bem e até à próxima. Tchau, tchau. Acabou, mais um react aqui, meu. Senhor Salvatore Coringa, posso entrar? Claro, fala. Quem é você? Eu sou o Ricardinho Júnior. Ricardinho Júnior, filho do Ricardinho original, que fofo. O Ricardinho original está onde? Ele ainda está guardando o Dead Note. Ah, entendi, o trabalho dele é guardar o Dead Note, não é? Sim, sim, sempre foi. Entendi, entendi. Fala para mim. Eu queria falar um pouquinho sobre o Margin de Salvatore, se não se importa. Vá, pode falar, irmão. Eu vou tentar ouvir. Não, eu queria só que o Margin de Salvatore fosse um pouco entendido, porque o que o Margin de Salvatore fez é uma coisa que muita gente quer fazer. Ele queria apenas que o público dele fosse mais parecido com ele, entende? Ele queria apenas que o público dele tivesse os mesmos valores para, assim, sentir em casa. Fazer do Salvatore React a sua casa. Ele nunca teve muito à vontade na sua vida pessoal. Então, ele queria que o Salvatore React fosse a sua casa, onde ele pudesse ter amigos e pessoas para partilhar as mesmas opiniões que ele tem. Mas ele nunca fez nada do que ele fez por mal. Ele só queria sentir-se em casa. E todas as pessoas que gostavam do Margin de Salvatore, era a mesma coisa. Eles queriam apenas sentir-se em casa. Ter um Salvatore que fosse mais parecido com o Brasil. Meu querido, eu entendo isso tudo. Mas você tem de entender uma coisa. O que o Margin de Salvatore tentou fazer era impossível. Tancar o Brasil? Era impossível. Ele tentou moldar uma juventude que não sequer moldar a si própria. Você entende isso? Eu sei que você é novo ainda, mas eu vou explicar uma coisa. O Margin de Salvatore tentou salvar uma coisa grande demais para ele. Eu concordo. Nós só conseguimos estar em contato com a internet brasileira se nós nos moldarmos à internet brasileira. O que o Salvatore Margin tentou fazer era moldar a internet brasileira a seu favor. Isso destruiu a saúde mental do Margin de Salvatore. Porquê você acha que ele não está sentado nesta cadeira agora? Ele não aguenta mais. O Margin de Salvatore não aguenta mais. Eu sei. O Margin de Salvatore amava o Brasil. Amava o povo brasileiro. É o que mais amava de todos os Salvatores. Está na hora de o Salvatore que senta nesta cadeira ser um Salvatore que se preocupa apenas connosco aqui. Com o vosso dinheiro, com o meu dinheiro, com as nossas visualizações. Não importa isso de valores. E outra, ele exagerava um pouquinho também na regra de youtuber. Vamos ter de ser sinceros aqui. O público gostava muito dele reagindo a Gollart e Luba. Ele parou de reagir a Gollart porque... Ai, o Gollart é lacrador. Ok, é. Um pouquinho. Mas e daí? Ai, o Luba fazia muita piada com o cristianismo. Mano, cada pessoa é cada pessoa. Se nós reagirmos apenas a youtubers que são parecidos connosco, nós não vamos reagir a ninguém. Nossa. Nós não vamos reagir a ninguém. Meu Deus. A saída do Margin de Salvatore foi uma coisa boa. Eu sei que a intenção dele era boa, tá? Eu sei que a intenção dele era boa. Mas está na hora dele ir embora. Pois, eu só queria que ele não fosse como o vilão aqui do canal. Eu entendo. Ninguém aqui é hater do Margin de Salvatore. O próprio público vai adorar esta homenagem ao Margin de Salvatore. Todo mundo entende isso, tá? Então uma coisa, não vai abandonar os valores salvatorianos? Claro que não. Ah. Calma. Pensava que você ia abandonar os nossos valores. Não, claro. Eu continuo com os mesmos valores salvatorianos. A única coisa que eu estou a dizer é que devemos abrir as portas ao Salvatore React a pessoas que não têm os mesmos valores que nós. Isso é polémico. Não importa. É. Isso é papinho de quem se importa. É, isso é verdade. O papinho do Margin de Salvatore de que o Salvatore React tem de ser apenas para pessoas que são salvatorianas é papinho de quem se importa. O Brasil está cagando. O Brasil está cagando. Eu entendo. Não tente tancar o intancável. Senão você vai acabar numa cama ao lado do Margin de Salvatore no hospício. É, eu entendo. Senão o Salvatore está coringa. Tá. Vá, dê um beijo ao seu pai, tá bom? Tá bom, tá bom. Ele que guarda bem aquele dead note. Se as feministas encontram esse dead note, o Margin de Salvatore está morto. E até eu. Elas matavam também eu, tá ok? Eu acho que matavam todos. Acho que sim. Chegámos ao fim de uma era. A era do Margin de Salvatore. O youtuber que tentou colocar ordem no Salvatore React e que tentou conquistar a juventude brasileira. Conquistou alguma, mas não conquistou toda. Afastou muita gente. Trouxe muita gente para o Salvatore React. Mas está na hora de trazer também a paz. O Brasil é um país intancável. Todo mundo sabe, não é? Por algum motivo, a nova skin de Salvatore é esta que vocês estão vendo. Portanto, nós vamos encarar o intancável sendo intancáveis também. Margin de Salvatore, obrigado pela sua tentativa. E você será sempre lembrado como provavelmente a melhor skin do Salvatore React, tá bom? Para o público, eu quero dizer que podem pedir qualquer youtuber. Eu vou reagir a qualquer coisa. Não vou falar sério quase nunca. A partir de agora, tá? O meu trabalho já não é esse. O Margin de Salvatore é que tratava disso. Vamos rir. Vamos chorar. Mas para que tentar tancar o intancável? Para que tentar tancar o intancável? Margin de Salvatore, descanse em paz. Eu continuo agora.